Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Gente, estou meio doente, por isso que eu sumi um pouco à tarde. Nossa, que problema, né cara? O dia mais... que a gente mais precisa fazer vídeo e partir pra cima pra salvar o entretenimento desse BBB, eu fico doente, cara. Eu tô meio doente, eu tô meio gripado, meio com febre, então esse aqui vai ser o último vídeo da noite, possivelmente eu vá fazer vídeo só depois do ao vivo. Porém, eu já quero pedir uma coisa pra vocês, não parem de votar, gente. Estamos virando, na verdade já viramos o jogo e agora a gente precisa manter essa virada. Por quê? Porque quando começar o ao vivo vai estourar de votos, vai pegar um milhão de votos por minuto. A gente já abriu vantagem, enquetes apontam, todas as enquetes estão apontando vitória da gente, cara. A gente tá ganhando, que Alves, pelo que tudo indica, não vai sair da casa. E olha que surreal ficaria pra cara do Fredinho saber que ele colocou uma pessoa dando uma justificativa, né, que ela não ia sair e ela saiu. E agora o Ricardo Alface vai querer, né, morder ele. O Ricardo vai estilo gato sorrateiro pra pegar ele. Se liga nessa resenha, gente. Vamos começar aqui com a nossa enquete. 48% do nosso público, né, esses 300 mil seguidores, por assim dizer, 48% dele está indo contra a Sara. Fico muito feliz. 45% do meu público, né, tomando por base aí que 64 mil votos dá pra tirar uma média, tá indo contra a Key. 7% tá indo contra a Domitila. A nossa enquete, Key Alves, está vencendo, né, vencendo por dois pontos percentuais. É óbvio, a gente pode estar errado, a gente pode errar. Porém, é uma tranquilidade que se a gente continuar votando, a gente consegue a vitória. Outra coisa que saiu, e eu quero mostrar pra vocês, é o empate técnico do voto alhada. Não conseguiu, a Sara não conseguiu sair do vermelho. Ainda tá no empate técnico. Sara cresceu nos votos dos sites. Os sites deram uma empurrada na Sara. Olha, ela tava com 46,26. Ela tava vindo caindo, né, e agora já pegou 46,51. Isso quer dizer o quê? Tá apertando o cerco pra Sara, possivelmente a gente, por conta de ser mais forte, por conta de ser mais empenhado, vai acabar tirando a Sara. Como a gente vota bastante, a gente aqui, né, vota 30, 40 vezes por pessoa, acho que a Sara pode acabar tendo um tombo hoje. Acho que a galera ficou muito confiante. E acho que o resultado de hoje vai ser surpreendente. Essa pesquisa é das 5h30. Eu vou publicar a pesquisa na comunidade, que sai a pesquisa das 10h. E aí a gente já vai ter uma noção de como... Na verdade, das 9h, né? Daqui a 15 minutos eu vou publicar na comunidade. E a gente já vai ter uma noção de como tá se sobressaindo aí o final, na reta final, né, das votações. São 5 milhões de votos, então dá pra gente tirar aí uma base monstruosa. É melhor do que qualquer datafolha por aí que entrevista 3 mil pessoas, né? Como na época presidencial, datafolha entrevistada, 3 mil pessoas, você tirava, olha, aqui, ó, Bolsonaro tem 38 e Lula tem 52. Então a gente tem uma base muito melhor, porque a gente entrevista literalmente 5 milhões de pessoas e a gente tem um resultado desse, empate técnico, cara. Outra parcial que eu queria mostrar pra você, essa aqui, ó, pra vocês, é essa aqui, ó. 57 milhões de votos, tá certo? Essa parcial é a maior parcial do Brasil. E aí temos aí uma eliminação da Sarah com 51, 49%. Cara, isso seria uma eliminação forte até. Kay Alves venha logo atrás com 45,99. Tomando por base que a Kay Alves, ela tava um pouco mais colada, a gente abriu vantagem, quer ver? Aqui são as fotos de quem você quer eliminar, olha. A gente abriu vantagem. A Sarah tava com 50,91. Kay Alves tava com 46,46,86. E a gente mudou a situação. 50,91,46. Olha, caímos pra 45 e Sarah subiu para 51, meus queridos. A eliminação de Sarah Aline, pelo que tudo indica, será confirmada. E quando sair a próxima enquete, que a próxima enquete sai às 10, eu vou trazer pra vocês o resultado novamente. Quando sair às 11 e meia, eu vou trazer novamente. Temos aqui outra coisa que me deixou bastante tranquilo, foi Curta se você é fora Sarah. Essa publicação teve mil curtidas quase. E agora a da Kay Alves, Curta se você é fora Kay. 750 curtidas. Traduzido. Isso, pelo que tudo indica, tá se solidando. Tá criando, né, toda uma crosta aí que vai ser difícil quebrar, cara. Acho que se a gente apertar o cinto, continuar votando, não perder, é como eu posso dizer, não pegar preguiça, né? Tô meio doente, tô errando um monte de palavra aqui hoje. Mas não ficar com preguiça durante o ao vivo, apertar o cinto mesmo e partir pra cima, votar sem parar, conseguir, sei lá, 20 votos por minuto, 30 votos por minuto. A gente vai conseguir virar essa situação, cara. E a gente vai vencer. E, meu, o entretenimento vai à loucura. Por quê? Pensa comigo. A Sarah hoje ficou de papinho com a Márvila. A Márvila hoje ficou o dia inteiro do lado de Larissa e Fred. Se a Sarah ficar, a Márvila vai chegar e vai falar, amiga, você tem que parar pra pensar que ele fez isso pra tirar a Kay. E, sei lá, começa uma articulação mental. O Fred é cheio dessas. O pessoal vai achar que ele tá grandão no game. E aí ele vai, né, pesar pra cima do alface e vai querer defender a Márvila. E a Márvila, como tem a sua melhor amiga e a Sarah, acho que a situação não vai ficar muito confortável pra gente assistir. Muita planta já tá enchendo o saco. O motivo pra tirar a Sarah nesse paredão são três. Ela é planta, ela é amiga da Márvila e acordou muito tarde pro game, cara. E vamos ser bem sinceros. Se ela ficar, acho que o game dela vai continuar na mesma mesmice. Não vai mudar, não vai ser aquela jogadora e vai bater de frente com o Fred. Todo mundo da casa tá com medo do Fred, cara. Inclusive o próprio MC Guimê, que é, na verdade, eu acredito que atualmente é o mais favorito a ganhar o prêmio do BPB. E ele lá dentro da casa tá meio acuado sobre o Fred. Ele tá preferindo se distanciar do Ricardo Alface, que tá tendo um embate direto com o cara que no momento é o mais cancelado do BBB, e ficando do lado desse cara, do que bater de frente com ele. Acho que o MC Guimê, se tirar a Kay, ele vai se perder um pouco no jogo, cara. Acho que ele vai colar muito no Fredinho, e aí vai perder um favoritismo que ele tá conseguindo criar. E não é de hoje. Ele tá, ó, muito tempo, fez muita jogada, né, histórica, assim, por dizer, no BBB. Muitos big phones, pra chegar agora e perder toda a postura, né, com o melhor amigo dele, o Ricardo. E quando a Kay saiu aí, quem ele vai colar? Vai ser Domitila? Acho que não, né, porque Domitila, ele conversava muito. Sarah? Acho difícil, porque a Marvel vai ser a melhor amiga do... É a melhor amiga da Sarah, e aí tá com o Fredinho. Possivelmente, a gente vai ter um racha entre ele e Alface. Vocês querem ver essa briga? Eu não quero, velho. Eu prefiro que a Kay volte, bata de frente com a Bruna e a Larissa. Sarah, se dê, ó, tome fumo, vá, vá pra casa. Planteou demais, deixou a casa muito planta. Tem uma amiga mais planta ainda, e é bom a gente dar o recado, né, pra Marvel, porque aí já cola no paredão, já sai também. Porque se a Sarah sair, a galera, tipo Kay Alves, Black, Domitila, vai olhar pra Marvel e falar, opa, você era a melhor amiga dela, e ela saiu. Vai você também pro paredão. Né? E aí a gente já dá uma limpada. Se tirar uma planta, a gente começa a brincar de dominó, cair um atrás do outro. E a gente também vai ter aquele paredão de MC Guimê versus Kay Alves. Olha que bacana, cara. Se a gente tirar a Kay Alves agora, a gente não vai ter esse embate direto, estilo Arthur Aguiar e Jade Picou. Qual seria a graça de tirar a Kay Alves agora, sendo que ela pode entrar em um paredão contra o próprio MC Guimê, o seu rival no jogo, cara? O cara aqui tirou o seu namorado, Gustavo? Pô, seria bacana demais, cara. Então, por esses mil e um motivos, eu sou fora Sarah. Fica a Kay Alves. Não, vamos perder o gás. Vamos continuar votando. Eu tô meio doente. Vou ficar na cama, só no celular. Vota, volta, 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 volta. Não quero nem saber, cara. Vou votar sim. Espero que a Sarah saia e dê uma mudada desse play. Tá certo? O BBB tá meio arbusto. Se a Kay Alves sair, vai virar Disney, com certeza. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Esse é o último vídeo. Possivelmente eu vou tentar voltar durante ao vivo, mostrando o discurso do Tadeu e eliminado da semana. Vamos ver se eu fico melhor, né? Torçam aí pra mim. Enquanto isso, vote. Tamo junto e é nóis. Tadeu e o sininho.